E esse ano, o Araçatuba terá um dia especial para comemorar o Carnaval, viu? Vai ter muita música, brincadeiras e alegria para os foliões de todas as idades. A programação começa às 4 da tarde deste sábado. E quem conta tudo pra gente é a repórter Priscila Andrade, que já deve estar se divertindo por lá, né? Com certeza, né, Priscila? Conta pra gente. Boa tarde. Muito boa tarde, rainha do Bateria. Você, André, pra você ir daí de casa, aquele cheiro apertado com cheiro de chuva, com chuva, sem chuva, vai ter carnaval em Araçatuba? Vai ter sim. Eu já tô contando às horas. É assim como o povo aqui, ó, da banda municipal de Araçatuba, também tá todo mundo esperando. E eu não vou perder nenhum segundo, porque eu vou contar pra vocês o que vai acontecer antes de acontecer. Porque todos esses dias de folia vai começar hoje, às 4 da tarde. Sabe aonde? Aonde, Priscila? Sambódromo? Não, meu bem. Vai ser lá na biblioteca Rubens de Alencar, aqui em Araçatuba, que vai começar com a concentração de um bloco super conhecido. É o Bloco do Gordinho, e vai ter um bônus pra quem for pra lá. Quer saber qual é o bônus? Essa nossa bailarina salmambaia com samba no pé, Paula Liberati, que é atriz e é organizadora do Bloco do Gordinho. Vai contar pra gente. Qual que é o segredo desse bloco ser tão benquisto? Uau, que delícia! Eu acho que é simplesmente sair pra rua, tá aberto pra todo mundo, pra quem quiser vir. Agora, conta, tem um segredo, porque o povo que vai vir assim, vai vir normal, roupa normal, você é do trabalho agora. Tive que assaltar alguém pra me emprestar esses adornos. Vai ter gente que vai ganhar de graça, vai aprender a fazer fantasia? Sim, máscaras. Ótimo. Serão máscaras. Olha, eu trouxe pra você. Peraí, você já trouxe? Aqui! Alguns modelos, olha. Teremos dois modelos, né, porque são pra crianças, tá? Mas se você quiser, eu te dou um desse. Tem pros adultos também. Só pra entender, a gente vai aprender a fazer uma máscara. Isso. A gente já tem o molde, a base, e aí a gente vai grudar coisas. Colocaremos, cada um cria o seu, vai ser divertido. Então, pra todo mundo sair fantasiado, porque vai fazer parte de um cortejo, é isso? Isso, porque o bloco é um bloco que vai pra rua. Então, às 16h, a gente tá na biblioteca, com a oficina de máscaras. 5h30, a gente começa aquele AUE ali na frente, e pras 18h, a gente sair pra rua. Então, peraí, custa quanto que eu já tenho que adiantar? Nada. É de graça? Totalmente de graça. Adoro assim. Carnaval é alegria de graça. Eu quero ficar fantasiada. Vem, vamos. Ah, e não é só eu que vem, não. Vem cá, quero mostrar uma pessoa pra você daí de casa. Tem porta-bandeira. Qual é o nome da porta-bandeira mirim? Jéssica. Jéssica, você que vai... Peraí, é pesado isso aqui, Jéssica? Não muito. Não muito? Então, peraí, pro pessoal de casa ver você, eu seguro. Eu fingo que eu sou a porta-bandeira. Quer dizer, eu fingo que eu sou a bandeira. Pronto. Você já ensaiou como vai apresentar? Um pouco. O que precisa ter pra ser uma porta-bandeira? Felicidade. Tem alegria? Sim. Samba no pé? Sim. Também? Samba pra mim. Deixa eu ver, como é que é? Não precisa. Precisa? Não precisa, querido. Tendo alegria, tá ótimo. Segura aqui pra mim. Muito obrigada, obrigada, viu? Obrigada a você. Grande beijo, vai dar tudo certo. Eu quero minha máscara, pode ser? Pode. E tá sol, gente, tá sol. Olha só, que delícia. E aí você já está com a sua máscara, tá toda pronta, você vai participar do cortejo, do Bloco do Gordinho. E vem todo mundo aqui pra Praça João Pessoa, é isso? É isso. A gente sai lá da biblioteca, que é na rua Armando Salles Oliveira, e aí a gente dá um rolezinho por aqui e acaba aqui na João Pessoa, porque vai ter mais coisa. É isso. Passou a bola, vai ter mais coisa. Vai ter show. E vai ter show com uma banda super querida, porque manja tudo de marchinha com ele, meu mestre Walter. Tudo bem com você? Muito bem-vindo. Só fala pra mim o seguinte. Qual que é aquela coisa gostosa de ouvir aquelas marchinhas antigas, de carnaval, aquele repertório de pupurri que o povo gosta? A marchinha é um repertório que não morre nunca, porque realmente é muito alegre, muito introvertido e é a raiz do carnaval. Os carnavais nasceram com os cursos, com as marchinhas, marcha-rancho e até hoje as cidades, os locais que tocam, pode ter certeza que agrada. E qual é o repertório do pessoal? Você já está na ponta da linha, mas assim, é na ponta dos dedos, maestro? Na ponta dos dedos. É, o repertório nosso é o tradicional. Nós vamos tocar frevo, marchinha, marcha-rancho, sambas de carnavais, aquilo que rolava, sempre rolou na década de 50, 60, 70, 80 e ainda é o que faz a vivência do carnaval. Mestre, é aquela do... Oh, abre alas que eu quero passar... Só sei essa parte. Oh, abre alas que eu quero passar... Então, essa marcha aí que você falou também é uma das primeiras que tem. E o povo canta junto. É, e a gente vai cantar junto aí com o pessoal que vai tocar e espero que todo mundo venha, né? Eu posso pedir? Eu vou... Eu é! É o clichê. Eu gosto de ouvir. Vou pedir. Vou pedir uma palhinha. Posso, pessoal? Você pode... É só no... Olha aqui, é só no gesto do... Como é que é? É assim. Eu vou pedir uma palhinha. Aí, é isso aí. Vamos ver... Obrigado.